Alô meus amigos, é o jornalista Homero Roberge aqui de volta com o meu canal. Gostaria que vocês prestassem bem atenção neste vídeo, não, como diria na televisão, não mudasse de canal, não desligasse, vissem e ouvissem até o final. Fique ligado, é legal, é bem importante, você que gosta de curtir o canal Homero Roberge, gosta de novidades, fique ligado. Eu quero fazer uma homenagem aqui a um grande guru da internet, do YouTube, da fórmula de lançamento, o Érico Rocha, não conheço pessoalmente, curto muito os seus vídeos, sou muito fã do Érico Rocha, jovem empreendedor, um jovem dinâmico, um jovem com visão, e é isso que o mundo precisa de jovens empreendedores, de jovens com visão, que vejam além do seu tempo. Ele conta uma historinha que eu vou contar para vocês, que tem tudo a ver com o meu vídeo de hoje. O cidadão, ele estava no seu quintal da sua casa, no quintal da sua casa, observando um casulo, a lagarta tentando sair do casulo, se transformar em borboleta e sair voando. E ele observava que ela não conseguia, ele estava observando, observando, e aquele casulo ali, a lagarta tentando sair, não conseguia, tentava e não conseguia, até que um determinado ponto, ele entrou na sua casa, pegou uma tesourinha pequenininha, foi lá, cortou aquele casulozinho, cortou e ajudou a borboleta a sair, ajudou a lagarta a sair de dentro do seu casulo. Saiu uma borboleta gordinha com as asas pequenas, ela foi voando e caiu ao chão, e não conseguia voar, não conseguia voar. O que aconteceu? A borboleta, a lagarta, quando está se transformando em borboleta, ela tem um líquido que protege ali aquele casulo, e aquele líquido ela tem que expelir de dentro do corpo dela, ela é gordinha, a lagarta é gordinha, aquele líquido vai expelindo e vai para as asas, as asas vão ficar grandes e potentes. Como ele cortou, ele cortou, auxiliou, ele teve uma boa vontade, ele teve uma ideia, ele quis ajudar a lagarta, então, ele não expeliu esse líquido para as asas, o líquido ficou no seu corpo, ela ficou gordinha, as asas pequenininhas e ficou se arrastando no chão o resto dos seus dias. O que é que isso acontece? Qual é a moral dessa história? O moral dessa história é que foi feito uma coisa antes do seu tempo, e tudo que é antes do seu tempo não dá certo. Ele tentou de todas as maneiras, ela tentava de todas as maneiras sair do casulo, e ia conseguir, provavelmente, porque é isso que acontece. Aquele esforço que a lagarta faz para sair do seu casulo, aquele líquido vai para as asas, fica com as asas potentes, ela sai voando. E como ele antecipou esse processo, a lagarta, a borboleta ficou gorda, o líquido ficou dentro do seu organismo, e as asas ficaram pequenas. Foi uma intenção muito bonita, muito boa, ajudar a lagarta a sair do seu casulo, mas atrapalhou o processo da natureza. E esse processo de natureza, como diz o Érico Rocha, nós, nós, somos verdadeiros contadores de histórias. Ele antecipou aquele processo, é o que acontece, muita gente, muita gente diz assim, ó, o Homero, de repente, a jornalista, trabalhava no jornal, trabalhava na rádio, professor de história, de repente, virou youtuber, virou youtuber, agora está fazendo vídeo no youtuber. Esse processo da lagarta, tem tudo a ver com o processo de cada um. Aquela pessoa, que surge de uma hora para outra, um cantor, ele lança uma música no CD, ele estoura na parada de sucesso, ele tem mil visualizações no YouTube, no Facebook, no Instagram, é vendido milhões de discos, de CDs, é vendido milhões de CDs, está na televisão, e de repente, ele desaparece, como aconteceu com muitos, não é verdade? Então, esse processo de se transformar de uma hora para outra, um popstar, se transformar um astro de uma hora para outra, há um grande perigo de esse líquido não ir para as asas, ficar no seu corpo, então você fica gordo, fica se arrastando e não consegue mais sair do primeiro. Você faz o primeiro sucesso, tu faz o primeiro sucesso, tu faz o teu primeiro vídeo, estoura nas redes sociais e some. Então, aquele processo, devagarinho, devagarinho, eu estou na imprensa há mais ou menos 30 anos, então, nesses 30 anos, eu venho, né, me consolidando, me construindo, tirando esse líquido e colocando nas minhas asas, a gente vai se construindo, eu trabalhei em rádio, comecei no rádio, do rádio, eu fui para assessoria de imprensa, na assessoria de imprensa, quando eu vejo que estou no meio jornalístico, eu fiz a faculdade de jornalismo, fui me estruturando, a gente vai se estruturando, vai se construindo, fiz rádio, fiz jornal, fiz televisão, então, eu me construí, eu estou me construindo, estou me construindo, eu estou tentando me fazer, estou tentando expelir esse líquido para ir para as minhas asas, para me poder voar, então, eu não estou aqui de uma hora para outra, eu vou fazer vídeos para poder ganhar alguma coisa, claro, estou fazendo para sobreviver, com certeza, a gente tenta sobreviver, a gente quer sobreviver, todo mundo quer sobreviver, todo mundo trabalha, como eu já falei em vídeos anteriores, todas as portas, elas se fecharam para mim, a imprensa, rádio, jornal, própria televisão, assessoria, o prefeito fechou a porta para mim, diretores de rádio fecharam as portas para mim, e eu tive que ir à luta, tive que ir à luta, e estou lutando para isso, estou aqui, no meu canal, no YouTube, sobrevivendo, fazendo o que sei fazer e o de melhor, eu sei fazer isso, isso é um sonho desde pequeno, eu sou um verdadeiro contador de histórias, eu conto histórias, né, desde pequenininho, a gente tinha os amigos, eu sempre era o contador de história da turma, eu sou um contador de história, eu sou mais ou menos aquilo que o Érico Rocha diz, a gente conta histórias, a gente conta, e no contar da história, tu vai atraindo a atenção das pessoas, essa atenção que a gente precisa, as visualizações no canal do YouTube, para a gente poder sobreviver, e eu conto a minha história, eu não estou aqui de uma hora para a outra, ah, eu vou fazer YouTube, como muita gente, cisma de fazer as coisas, eu começo a fazer, até faz bem, de repente faz bem, se destaca, então a gente vai se construindo, vídeo a vídeo, passo a passo, e hoje eu estou aqui de uma experiência que eu venho há 30 anos angariando, sofrendo, caindo, levantando, levantando, caindo, enfim, a gente vai se construindo ao pouco, eu agradeço aquelas pessoas que curtem o meu canal, tu aí que está do outro lado, fica me assistindo, fica me observando, eu gostaria que vocês fizessem um comentário abaixo ali, façam um comentário, oh Homero, faz assim, faz assado, modifica aqui, modifica ali, isso está chato, fala diferente, a gente vai se construindo, isso é importante para nós, essa sua audiência, o seu comentário, o seu like, a sua visualização é muito importante para a gente se construir, para a gente aprender, a gente é um constante aprendiz, quem diz que sabe tudo, está morto, não sabemos tudo, e eu não quero saber tudo, eu quero cada vez mais aprender, cada vez mais aprender, meu pai sempre disse, está aí firme e forte, ele sempre disse para mim, eu mero, quando sentar numa mesa, sente na mesa, daquelas pessoas que saibam mais do que tu, por quê? Se eu sentar numa mesa que eu sou o maioral, quero ser o cara, não, tem que sentar numa mesa com amigos, aqueles que sabem mais do que a gente, porque a gente aprende, estamos aí para aprender, somos um constante aprendizado, conto com vocês, nesse meu aprendizado, nessa minha nova jornada, nessa nova caminhada, nesse meu processo de transformar as minhas asas potentes para que eu possa voar e voar para sempre, não voar de galinha, não, não é um voo de galinha, quero ter um voo de águia, um voo de águia, uma águia que voa e voa alto, e por isso eu conto com a ajuda de vocês, vocês estão aí, vocês são meus amigos, vocês que não são meus amigos, não me conhecem, mas, eu estou falando uma coisa que é verdade, nós temos que se construir passo a passo, vamos nos construindo passo a passo, assim, a gente vai se construindo para a vida toda, gostaram do meu vídeo, contaram, contaram com um grande apoio aqui, do meu grande guru, Érico Rocha, esse cara que sabe contar história, e passa essas histórias para nós, e a gente passa para vocês, espero que tenham gostado, eu vou ficar aqui, tentando trazer cada vez mais histórias bonitas, reportagens, eu que sou um jornalista, um jornalista, um repórter, um repórter que vai a campo, que batalha, que sabe onde está a notícia, eu tenho faro de notícia, eu vou atrás de onde está a notícia, para trazer para vocês que estão curtindo o canal, Homero Roberge, agradeço, deixe o seu like se gostou, se não gostou também pode fazer assim, não tem problema, isso faz parte do jogo, inscreva-se no canal, Homero Roberge, não esqueça de deixar o seu comentáriozinho lá, gostou, não gostou, enfim, um abraço pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, tchau pessoal.